Giovano Teclar dá o vivo pra galera curtir Esse é meu mais novo CD de Seresto pra galera aí Gosta de tomar uma cerveja gelada, tá bom? A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se eu chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixarei sofrer de vocês Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Lembra quando nós nos conhecemos Havia um desejo em seu olhar Aquele nosso beijo amargorante E uma vontade louca de te amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi indo já não tem valor Você com essa sua indiferença Tá matando aos poucos Nosso amor Nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Não vale a pena Não tem graça sem você Alô Cleto Souza, nossa Andrezinha Meu amizinho de filmagens Alô Zé Marila da Fortaleza Aquele abraço Mandar um abraço aqui pro meu padrão Jonas Nós somos duas crianças e nosso mundo mudou Sempre tive a razão O amor cresceu e a gente viveu No caminho da paixão Você sumiu lá de casa Eu não te vejo na rua E mudou o celular O que vou fazer pra você saber Que eu preciso te falar Que ainda guardo os bilhetes que me escreveu Nossas fotos em todo lugar Ainda morro de desejo Por um beijo seu Eu te amo e sempre vou te amar Que ainda guardo os bilhetes que me escreveu Nossas fotos em todo lugar Ainda morro de desejo Por um beijo Por um beijo seu Eu te amo e sempre vou te amar Eu te amo e sempre vou te amar Ah, 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 eu te amo, sempre vou te amar Nós fomos duas crianças e nosso mundo mudou Sempre tive a razão, o amor cresceu e a gente viveu No caminho da paixão, você sumiu lá de casa Eu não te vejo na rua e mudou o celular O que vou fazer pra você saber que eu preciso te falar E ainda guardo os bilhetes que me escreveu Nossas fotos em todo lugar Ainda morro de desejo, vou um beijo seu Te amo e sempre vou te amar E ainda guardo os bilhetes que me escreveu Nossas fotos em todo lugar Ainda morro de desejo, vou um beijo seu Eu te amo e sempre vou te amar 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 Das suas mãos atrevidas, desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes, desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira, a sua temperatura Traz a loucura pro quarto, deixa a razão lá na rua Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser Me conte mais uma mentira Que sou diferente, que gostar da gente Eu vou acreditar, relaxa Não precisa estar aqui nem quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Dos cabelos bagunçados, perfume misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Dos cabelos bagunçados, perfume misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração não precisa saber Hoje eu tô com você Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar aqui nem quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Dos cabelos bagunçados, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Dos cabelos bagunçados, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Dos cabelos bagunçados, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Dos cabelos bagunçados, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Põe mais uma noite aí na conta da loucura Põe mais uma noite aí na conta da loucura Põe mais uma noite aí na conta da loucura Põe mais uma noite aí na conta da loucura Põe mais uma noite aí na conta da loucura Põe mais uma noite aí na conta da loucura Põe mais uma noite aí na conta da loucura Põe mais uma noite aí na conta da loucura Põe mais uma noite aí na conta da loucura Põe mais uma noite aí na conta da loucura Põe mais uma noite aí na conta da loucura Põe mais uma noite aí na conta da loucura Vou sair agora para procurar você na rua Na rua Porque se isso tudo acontecer A culpa é sua Você não deve estar arrependida Por mim deixar Paga um preço alto nessa vida Por te amar Sei que você deve estar em outros braços O cara nem imagina quem ele é É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher Sei que você deve estar em outros braços O cara nem imagina quem ele é É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher Vou pedir a Deus que toque no seu coração agora Quem sabe você volta para mim Perdi perdão e chora Bate um desespero em minha volta Ao não te ver Meu Deus, não deixe ela ir embora Senão eu vou morrer Sei que você deve estar em outros braços O cara nem imagina quem ele é É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher Sei que você deve estar em outros braços O cara nem imagina quem ele é É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher Perder sua mulher É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher Tomar CDs Atualize seu pendrive Você fala que está numa boa Que existe outra pessoa Que um príncipe encantado apareceu Não adianta inventar paixão Eu sei que seu coração Ainda não me esqueceu Na hora em que ele beija sua boca E vai tirando a sua roupa De ouvidos você não lembrar de mim Teus carinhos podem até me fazer bem Mas quando o desejo vem Em minhas mãos e o teu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, com outro pode até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é o amor Na hora em que ele beija sua boca E vai tirando a sua roupa E vai tirando a sua roupa Duvidos você não lembrar de mim Teus carinhos podem até me fazer bem Mas quando o desejo vem Em minhas mãos e o seu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, com outro pode até sentir prazer É, com outro pode até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é o amor É, com outro pode até sentir prazer É, com outro pode até sentir prazer É, com outro pode até sentir prazer Tevando checa lá, dá o vivo pra galera curtir Tevando checa lá, dá o vivo pra galera curtir Esse é meu mais novo CD de Seresto pra galera aí Gosto mal a cerveja gelada, tá bom? A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se eu chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver vocês Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Lembra quando nós nos conhecemos Havia um desejo em seu olhar Aquele nosso beijo amargorante E uma vontade louca de te amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi indo já não tem valor Você com essa sua indiferença Tá matando aos poucos Nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Alô, Cleto Souza, nossa entrezinha Meu amigo, senhor de filmagens Alô, Zé Marila da Fortaleza, aquele abraço Alô, Zé Marila da Fortaleza, aquele abraço Alô, amor Eu tô ligando de um orelhão Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventuras Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rindo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão Você faz maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Estou numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Estou numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Obrigado, meu amigo Zé Filho Pela participação do meu CD Aquele abraço Eu que agradeço, meu amigo Gilvão dos Teclados Sucesso pra você, meu irmão Alô, amor Estou te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Estou te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventuras Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras No meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Estou numa ligação urbana Tenho a gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Estou numa ligação urbana Vem correndo Vem correndo me encontrar Um beijo pra você Não posso demorar Estou numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Um beijo pra você Não posso demorar Sérgio, vamos nos teclados ao vivo Pra galera curtir Mandar um abração aí pra galera aí da Uruoca Galera aí da Baliza Do Batatão Galera aí da Granja Sérgio, vamos nos teclados Aqui trancado no meu quarto Coração sangrando Eu reavaliou os estragos Que você me fez Com a minha autoestima baixa Ligando e passando mensagens Eu não me acho com coragem De amar outra vez Eu sei que sou culpado e parte Mas toda vez que você parte É como se a dor do infarto Partisse o meu peito Eu tento mudar Mas não mudo Em vez de iludir Eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Sem ar eu vou matando o tempo Para ver se vivo Com medo de encontrar você Eu escondo de mim Caminho mas não tenho rumo Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida Que você deu fim Eu sei que sou culpado e parte Mas toda vez que você parte É como se a dor do infarto Partisse o meu peito Eu tento mudar Eu tento mudar Mas não mudo Em vez de iludir Eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito As duas emoções de plástico Mexeram comigo Não posso sorrir como antes A tristeza empata Aéreo de rosto apagado Me sinto sem céu e sem chão E a droga do meu coração Se não morrer me mata Eu sei que sou culpado e parte Mas toda vez que você parte É como se a dor do infarto Partisse o meu peito Eu tento mudar Mas não mudo Em vez de iludir Eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Mandar um abraço aqui pro meu grande amigo Zé Maria lá na Fortaleza Aquele abraço O Zé Maria, o Reginaldo, o Mesquita Lá na Santrezinha O Raimundinho Da Sui Peças Aquele abraço Alô Del, alô João Paulo João Paulo Mototáxi Rogério Mototáxi Naís Aquele abraço Sem ar eu vou matando o tempo Para ver se vivo Com medo de encontrar você Eu escondo de mim Caminho 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 mas não tenho rumo Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida que você deu fim? Eu sei que sou culpado em parte Mas toda vez que você parte É como se a dor do infarto partisse o meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de iludir eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito Mas suas emoções de plástico mexeram comigo Não posso sorrir como antes que a tristeza empata O aero de rosto apagado Me sinto sem céu e sem chão E a droga do meu coração Se não morrer me mata Eu sei que sou culpado em parte Mas toda vez que você parte É como se a dor do infarto partisse o meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de iludir eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito E a droga do infarto partisse o meu peito De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar batendo aflito procurando te encontrar De onde vem essa paixão tão violeta Essa busca tão intensa Essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limite, sem pensa De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa Esse medo de me amar Sou seu menino Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Vim aqui te dar amor Sou seu destino Bem no nó Da sua dor Alô Rogerinho Da Bomboninha de Central Aquele abraço Manda um abraço também pro Jorge De onde vem esse sorriso tão bonito Com esse olhar batendo aflito procurando te encontrar De onde vem essa paixão tão violeta Essa busca tão intensa Essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Explodindo a qualquer hora Sem limite, sem pensa De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa Esse medo de me amar Sou seu menino Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Vim aqui te dar amor Sou seu destino Bem no nó da sua dor Sou seu menino Faz de mim o que quiser Sou seu destino Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Vim aqui te dar amor Sou seu destino Bem no nó da sua dor Abraço aqui meu amigo Orlando E o Narciso lá do Pitbull E a galera que gosta de cochichos Vão nos teclados Aquele abraço Vou sair agora Para procurar você Na rua Porque se isso tudo acontecer A culpa é sua Você não deve estar arrependida Por mim deixar Paga um preço alto Paga um preço alto Nessa vida Por te amar Sei que você deve estar Em outros braços O cara nem imagina Quem ele é É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher Sei que você deve estar Sei que você deve estar em outros braços Vou pedir adeus Vou pedir adeus Que toque no seu coração Agora Agora Quem sabe Quem sabe você volta Para mim Pede perdão E chora Bate um desespero Perder sua mulher Perder sua mulher Perder sua mulher Perder sua mulher Sei que você deve estar em outros braços Perder sua mulher Perder sua mulher De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar batendo aflito procurando te encontrar De onde vem essa paixão tão violeta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, vim aqui te dar amor Sou seu destino, bem no nó da sua dor De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar batendo aflito procurando te encontrar De onde vem essa paixão tão violeta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, vim aqui te dar amor Sou seu destino, bem no nó da sua vida Sou seu destino, bem no nó da sua dor Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, vim aqui te dar amor Sou seu destino, sou seu destino, sou seu destino, bem no nó da sua dor Sou seu destino, bem no nó da sua dor A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se eu chego cedo ou de madrugada Você já não liga mais pra nada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você já não liga mais pra nada Você já não liga mais pra nada Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Você já não liga mais pra nada 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 Você já não liga mais pra nada